Senhores atiradores, estamos aqui na Xotefé, começando aqui, Alagoas, Recarga Club, coisa linda aqui, o stand do Diogo. E vou lhe dizer um negócio, vou mostrar aqui pra vocês em detalhes tudo que eu mostrei na live com as duas mãos ocupadas ali conhecendo. Agora vamos pra detalhes que não é o de Roberto Carlos, viu? Outra coisa, aqui na feira, se você levantar o pé, você perde o lugar. E se eu desmaiar aqui, eu continuo em pé. Vamos conhecer a feira? Primeira coisa, a feira tá muito organizada. Começando aqui, olha, pela Recarga Club, prensas da Li, Reading, tudo chiquérrimo, meu amigo. Esses caras botaram até insumos aqui pra você poder manobrar a máquina. O cara tá mostrando aqui, ó, que se você quiser, você recarrega 5.56 numa Dillon. Olha só que coisa linda, Projetéis. Aqui a gente só tem Dillon, aqui tem mais algumas outras máquinas, o pessoal mostrando. Já já a gente vai fazer uma clínica aqui, tá lindo? E aqui do lado tem o quê? Sig Sauer. Aqui na SIG a gente vê muitas pistolas da linha Full Size P320. Diversos modelos. Vamos aqui pra outro lado. P365XL, P320X Full. Curiosamente é aquela que não tem trava, a gente já fez um vídeo mostrando. Aqui a gente tem algumas armas longas, como esse fuzil de precisão. Coisa linda, viu? Olha, plataforma, parece ser muito, parece ser a plataforma R, só um pouco customizada. Aqui também. E olha só, aqui a linha M17, continua em DP320. Usa, chique, viu? Quase que eu caio, mas tô em pé. Agora, meu amigo, aqui é um produto diferenciado. Quando você vê esse nome Legion, a pistola já vem toda preparada pra competição, inclusive com o funil. Olha só, mira regulável. Eu já também atirei com uma dessa no calibre 45, gravamos aqui no nosso canal. E é uma precisão fora do normal. Olha só, a linha Max. Ela vem com Red Dot. Linha Homel. Olha só, que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda, viu? E o cano dela é nessa cor dourada. Eu estou aqui agora em um stand que engloba a MoriG e a Centur. MoriG e fabricante de projéteis já conhecido, entendeu? Que, inclusive, achei de excelente qualidade. E aqui tô vendo os DAIS fabricados pela Centur. Não só os DAIS, mas também o pessoal tem uma prensa aqui. Que parece ser bem robusta, bem complexa. E me chama a atenção também o material. Tá parecendo ser inox. Vim aqui nesse stand 3030 alt-dose. Gostei. Logo de cara. Uma mil novecentos e onze aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Não conheço essa marca. Mas muito bom gosto aqui pela empunhadura, pelo gatilho. A pintura parece ser bem resistente. Não conheço realmente essa marca mais FT, feita na Itália. Mas eu fico feliz com a expansão que está havendo no Brasil. Tudo crescendo, progredindo. As portas se abrindo. E o Brasil tendo essa variedade de armamento que a gente nunca possuiu. Olha essa daqui. Agora, isso aqui é uma ruga, meu irmão. E outra coisa, viu? Competitiva. Que coisa linda. E ao mesmo tempo, aqui ao lado, essa belezurazinha aqui. Que apesar do tamanho. Vamos ver se ela é nove milímetros. Se for 380. Ixi, Maria. Vai. Show, viu? Show. Ali pra testar a luneta. E algumas máquinas de recarga. E aqui, armas longas. Espingarda 12. Não é um fuzil. Espingarda 12. Que coisa linda. Espetacular. Ali há alguns rifles de caça. Esse stand aqui, ele é bem voltado à caça. Não à toa o nome 30-30 é o nome de um bom calibre de caça. Gostei, viu? Ah, que cidermia. Pense num negócio que eu acho bonito. Chique, viu? Caro. Não é porque é caro. É porque vale. O trabalho que dá pra pessoa caçar um animal desse. E depois fazer todo o processo de taxidermia. É muito trabalhoso, muito bonito. Mas quem pode, só vem aqui e encomendar. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa loja aqui. Porque eu gosto das coisas Old West. É a salvagem tiro e caça. Olha só que bacana esse acabamento. Olha só os podres do pessoal. Tudo em couro. Coisa mais linda do mundo. Verdadeiro trabalho artesanal. O que eu vou mostrar pra vocês é a arma. A questão do vestuário não é muito o foco do nosso canal. Não entendo, não. Agora a arma é outra história. E eu tenho uma curiosidade nessas pistolas. Inclusive, essa que tá aqui na minha mão. É um modelo bem bacana pra competição. Chique, viu? Essa daqui também parece ser uma pistola bem competitiva. Só que com cano um pouco mais curto do que essa. Só faltou uma mira regulável aqui, viu? Mas muito bacana essa pistola. Outras pistolas aqui também maravilhosas. muito competitivas. Um pouco escuro aqui. Mas, cara, eu tenho curiosidade de atirar com uma marca dessa. Muito, muito show. Muito show mesmo, viu? Acho que se chama Kenick. Kanick. Tem que descobrir onde é produzida pra poder saber como é que se produzia. Uma pena, viu? Que essas marcas geralmente não fazem em calibre 45. Mas, show de bola. Ainda alguns outros modelos aqui. Da Kenick. Curioso, viu? Essa cor do seracota aqui eu conheço. Tendo a minha arma. Só preciso testar. Vamos aqui no stand da Paveio. Paveio, conheço, inclusive, o proprietário. Tive o prazer de jantar com ele. Em Brasília, gente finíssima. E, pra quem não sabe, é um dos... É o maior, hoje, revendedor de armas. Ele vende todas as marcas, inclusive, a própria Taurus e a CBC. Vamos dar uma olhada no que é que tem por aqui. Vocês depois dão uma analisada se essa espingarda da Ratzela não parece a Franchis Pass. Que é uma espingarda italiana que o Exterminador do Futuro usou. Coisa linda, viu? Ratzel, modelo Sport. E... Aqui, ó. É pra quem gosta de tirar o prato. Coisa linda, viu? Linda mesmo. César Garini. Uma obra de arte. Olha a fita dessa espingarda. Que é essa... Justamente essa parte em cima do cano. Pra te auxiliar na mira quando o prato estiver voando. Se eu estiver falando besteira, me perdoem, viu? Eu não sou atirador de tirar o prato, não. É uma obra de arte, viu? É uma obra de arte. Show Bill você encontra também, viu? Que as carabinas de chuveiro estão cada vez mais robustas. Olha a grossura desse cano, meu irmão. Esse eu acho que caiu. Vamos pra outro lugar. Estou aqui na base Arma Light. O cara me atendeu super bem. E olha as máquinas dele. Tudo na plataforma AR. Olha só. Chique, viu? Olha. Meu amigo. Agora aqui. Fuzil de precisão. Eita coisa linda, viu? Lindo, 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 lindo. Olha esse outro. É máquina, viu? É máquina. Esse stand aqui tem várias marcas. O Blue, o Tisas. São espingardas 12 que parecem fuzis. Menos essa. Vamos ver o que tem mais aqui. Muita gente, viu? Aí aqui, então. 5,56. Já aqui, 9,6. Olha, se o cara levantar o pé aqui, você fica sem o lugar. Que coisa linda, viu? Que coisa linda mesmo. Já vi doce bonita, mas igual essa. Linda. Tudo o Glow. Parece que essa o Glow só fabrica espingarda, viu? E o quanto modelo de espingarda. Tem mais aqui. Aja espingarda, viu? E aqui na Steltec, os caras estão fazendo material, acessório, viu? Você que está preocupado em importar essas coisas fora do Brasil, para quem não sabe, isso aqui é um recorcedor de estojos. Estojos, né? Para quem vai recarregar calibre de fuzil. Os caras inventaram, meu irmão, também. É o tamanho da máquina. Eu quero ver um negócio desse quebrar. Quebra, não. Inventaram um calibrador de estojos aqui, automático. Entendeu? E isso aqui é um calibrador também, né? De estojos, só que manual. Parece ser de excelente qualidade. Não é coisa que enferruja. Tudo alumínio polido aqui. Olha só. Até o Universal Case Trimmer, os caras têm. Martelo de inércia. Aquele granulador de pólvora, o Pounder Trickler. Meu amigo, os caras fizeram o pólvorímetro automático. Manual. Shellholder. E até o espoletador. Gostei, viu? Olha a empresa aqui. Novidade do mercado. Ninguém tem no Brasil. Isso aqui eu comprei uma vez nos Estados Unidos, da Lima. É uma estação de tratamento de estojos. E a minha queixa dos Estados Unidos ficou perdida no aeroporto. Tem três anos que essa encomenda está lá no aeroporto. Está aqui, olha. Quem quiser comprar, fabricado agora nacionalmente. Vou tentar focar aqui. Show de bola, viu? Olha o site deles. Estou no stand da Vortemis. E meu amigo, vou lhe dizer, tem luneta aqui. Tu acha que tu vai comprar uma luneta no mercado livre de 500 contos desse tamanho e a mesma coisa. Olha o preço. 23.500. É outra qualidade. Uma luneta de esportagem dessa. Isso aqui, olha. 16.000 contos. Eu achando que eu tinha pago caro 2.000 na minha. Aí o bacana é que você faz a empunhadura. Você verifica aqui, olha. Eles têm as coronhas só para você verificar a empunhadura. Tem luneta mais barata também. Mas o cara que compra um... Você acha isso caro? Você compra um fuzil de 100.000? Isso não é nada, não. Entendeu? Um cara que compra um fuzil de 100.000 quer 15.000 contos numa luneta. Eu não podia deixar de vir aqui no stand do Exército. Meu amigo, é bonito demais. Sou nacionalista. Eu sempre vou estar do lado do Exército. Mesmo o Exército, às vezes, um militar o outro não estando do lado dos caques. Mas isso, a gente tem que proteger e defender o que é nosso. Nosso Brasil. Não vamos abrir para ninguém. Olha o IA2. Um pouco ruim a luz aqui. Pelo menos no batalhão do 59º, que é o da minha cidade. Essas espingardas aqui são Mosbergs. Esse daqui... Qual a marca? Qual a marca dela? Isso aqui é em Bel. Em Bel, né? Todo em Bel? Esse aqui é Mosberg. Pronto. Lá no meu batalhão do 59º é Mosberg. É? É. 59º é? Maceió. Maceió? Exato. Não, eu moro na esquina. No parafal. Sofrido em guerra. Aqui aguenta soldado. Aguenta tudo, meu amigo. E não quebra. Ele não rebate, ele é imperiça e maciça. E o cano é mais longo. Aqui dentro muda alguma coisinha também. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Coisa linda. Olha. Isso aqui não dá para apostilar, não. E esse carro, ele é... Anfíbio. Ele é anfíbio. Só mostrar aqui por dentro. Não é uma Mercedes, entendeu? Mas dá para o cara ir no conforto aqui. O assunto da gente é bala, arma e recarga. Estou aqui também na BST conhecendo a prensa deles. O proprietário aqui me mostrou que ela é feita em bloco único. Os dais são em aço inox. Eles têm uma prensa também tipo torre. Com a rotação automática. Gostei bastante aqui dela. É inox aqui, né? Inox. Vai ser um produto muito robusto. Muito robusto mesmo. Esse aqui é o polvorímetro deles. Show de bola, viu? Olha, eu sou um cara que sou fã de couro. Sou fã do faroeste. Gosto das armas do faroeste. Encontrei outra loja de couro de couro aqui. Bacana, meu amigo. Olha o trabalho dos caras. Infecável, viu? Olha. Couro de puma. Ah, é, com certeza. Meu amigo. Sempre de caba macho. Gostei. Olha isso. Vou produzir conteúdo. Ganhei aqui, olha. Alvo. Ganhei boné da BST. E agora estou aqui na CZ. Todo mundo reinhando. Olha a CZ P10. M. É a glock da CZ, viu? Olha a full size. O rifle. Agora, o que me interessa... É isso aqui. Eu amo armas de precisão. E como eu queria, viu? Ainda vou comprar, adquirir um CZ-22 desse para participar das competições. Precisamente esse é um fuzil. Quem tem uma arma dessa sabe o nível da precisão que é. Mais pistolas. Agora não estou vendo aqui as pistolas em aço. Só o Paulinho. Essa daqui eu não conhecia. A CZ P09. Chique, viu? Ainda aqui na CZ. Cheguei agora, finalmente. Olha ela aqui. A Shadow 2. Shadow 2 com a empunhadura blue. E aqui as tradicionais. E aqui as tradicionais. CZ 75. Ih, meu irmão. Springfield. Como eu queria vir aqui. Uma das marcas mais tradicionais dos Estados Unidos. Com a Colt. Olha o M1. Coisa linda, viu? Plataforma AR também. Aqui são as glocks da Springfield. Muito chique. Agora, o que eu curto mesmo, tá aqui. Olha que coisa linda. Sai, blusa. Isso aqui eu dou valor. Recarga Club. Tá vendendo pra cliente final ou só pra lojinha? Vende sim pra cliente final. Olha, ainda tô vendendo pra Recarga Club aqui. Olha aqui. Que coisinha mais linda. Olha esse M1 tático. Que coisa linda. Peço desculpa a vocês pela iluminação. Uma hora tem uns cantos aqui bem iluminados. Outra hora não tá tão bem iluminados. E meu amigo. Que rifle é esse, viu? De precisão. E o mais... Quer ver o mais interessante? Apesar da coronha dele. Mas aqui, olhando aqui por cima. Tá uma cara de um M1 também, viu? Chique, é, irmão. Chique. Vamos ver o que é que é produzido aqui. Farinho. Orgulhosamente produzido no Brasil. Nossa, os caras fuzil. Na plataforma R. Muito bacana. Todo tipo de tamanho. Olha só. 556. Que pintura linda essa. Essa será coat. Bronze. Muito bacana. Só arma longa. Ali tá em 9 milímetros. Vamos ao stand da Tauro CBC. Chique, é, irmão. Bonito, elegante. Muito seguro. Essa segurança tem, em particular. Todas as pistolas da linha estão aqui. Revolveres. Revolveres. As armas longas. Muita novidade pra vocês. Eu soube que até o T10 está aqui. Olha só. TX-22. Eu queria ver a TX-22 Competition. T4.300 Blackout. A GX-4 Grafeno. G2C 40 anos. Olha a officer. Bacana, viu? Bacana mesmo. A Taurus hoje tá consolidadíssima no mercado. Ninguém tem mais o que falar da Taurus. É uma empresa que a gente compra e confia de olho fechado. A gente tem armas aí em standes de tiro que estão dando centenas de milhares de tiros e trocando só as peças de reposição as peças de desgaste. Ó, é. Aqui é pancada, viu? Do outro lado aqui ainda na Taurus a gente tem muita coisa interessante pra mostrar. meu filho que coisa linda é essa. É a tal da carabina Rio Bravo a madeira escurecida ela é calibre 22 é lever action é linda leve temos aqui a a espingarda CBC pump military e também a military nova de 14 polegadas olha como é curtinha muito bacana PCP que eu nem sabia que a CBC fazia tormenta mais algumas armas armas longas esse rifle CBC Delta aqui calibre 22 não sabia nem da existência dele bom conhecer, viu? muita arma bacana muitos rifles ali de precisão vamos dar uma chegada lá aqui algumas séries comemorativas esse cano é como se fosse um bronze olha isso 14 polegadas 22 esse daqui é o novo Gallery né bem modernizado eu já tive o primeiro modelo algumas edições especiais olha que chique essa esse rifle CBC que madeira muito bem feita muito bonito CBC Montenegro meu amigo que puma tático é esse olha 22 Marcos muito bom encerrando aqui pra vocês amanhã se eu esquecer alguma loja eu gravo e meu amigo é grande e esse é o primeiro dia já tá cheio lotado mas se você levantar o pé você perde o lugar o tempo passou voando a gente nem esperava já são 8 horas da noite vou pedir pra você se inscrever no canal curtir compartilhar vou editar esse vídeo com carinho pra vocês e lançar ainda hoje cheguei aqui no primeiro dia ainda hoje vai estar publicado valeu meu irmão um forte abraço e fique com Deus mais ol am e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho